Oi gente, tudo bem? Bom, eu levantei faz pouco tempo, quase agora, daí eu levantei e vou pintar minhas unhas porque hoje eu vou sair com a minha mãe, eu não gosto de sair com a unha sem pintar, então pintei bem rápido aqui, ó e minha mãe me acordou porque ela falou que ela vai no braz, então ela me acordou precisando, arrumei meu guarda-roupa urgente pra ver a roupa que eu vou sair hoje, provavelmente eu vou sair com aquele cropped que eu comprei ontem eu nem mostrei pra vocês e tô falando, né? Mas provavelmente eu vou sair com o cropped que eu comprei ontem e eu tô vendo a calça, não sei ainda com que calça que eu irei sair. É isso, gente, volto pra falar com vocês depois, beijo Oi gente, voltei, bom, arrumei meu guarda-roupa, dei uma ajeitada ali, aí eu vou mostrar pra vocês o meu look aqui a blusa cropped que eu comprei ontem, ó, toda cheia de renda nessa parte aqui eu vou com essa calça jeans que lá atrás tem a bandeira do Reino Unido, ó, ela é assim mas a que eu for eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu tô vindo aqui na costureira pra trazer minha calça tô sozinha pra variar porque ninguém quis ir comigo tô morta Acabei de voltar na costureira, eu tava conversando com vocês, eu olho pra cima e vejo uma mulher na janela eu fiquei, tipo, com muita vergonha, tipo, muita vergonha mesmo mas eu botei essa blusa e a calça eu achei que ficou um look bem legal e botei meu all-star levei a calça lá na costureira já e é isso tá bom? eu vou agora arrumar o cabelo, ajeitar esse cabelo aqui que é tempo que sai minha mãe começa a surtar aqui falar um monte pra mim, porque eu tô demorando pra me arrumar quem sei o que lá, quem sei o que eu tenho que me arrumar logo, beijo Gente, bom, já me arrumei agora eu acho que vou trocar minha capinha do celular vou pôr a capinha carteira porque fica mais fácil de eu gravar alguma coisa pra vocês eu fecho ela e tá tudo pronto e é isso tá bom? eu agora passei chapinha no cabelo arrumei o cabelo, né, e tal e eu passei um lápis no olho passei lip ice e passei um pó no rosto porque eu adoro passar pó sempre que eu saio eu passo pó porque é mais fácil e eu falei que eu pintei minha unha agora que eu tô no claro, ó dá pra ver a cor dela fiel eu agora vou pegar minha capinha carteira porque é mais fácil de eu gravar como falei vou pôr no celular e é isso eu tento gravar alguma coisa pra vocês lá beijo falar com vocês porque eu achei uma posição melhor de eu tirar foto daí eu fui tirar foto essa capinha carteira ela não é tão boa e tal mas ai gente, olha o que aconteceu oi gente eu tô indo lá pro Brás agora peguei a posição e é isso ah gente, ó o ônibus que eu pego pra poder ir pro Brás pra parar lá no final e tal é o ônibus lago da Concorde 2501 então é isso o ônibus que eu pego, tá? então porque às vezes alguém pode ter curiosidade sei lá mas é isso e é isso, gente quando eu cheguei lá eu tento gravar alguma coisa pra vocês tá bom? beijos é isso é isso bom, hoje eu vou gravar um vídeo vlog pra vocês pra recompensar o que eu perdi da outra semana quem me segue no snap sabe que eu perdi de novo e hoje é dia 12 segunda-feira dia das crianças eu vou passar com meu pai e eu vou gravar tudo pra vocês pra recompensar o que eu perdi o vlog do dia dos pais tá bom? então é isso espero muito que vocês gostem comendo tipo o café da manhã meu pai tá lá dentro e aí você �ou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto